Ô Paulo, eu queria começar com você porque a CIUB é uma entidade muito respeitada em Uberlândia, não só em Uberlândia, como também no segmento político e econômico do Estado de Minas Gerais, que está do país. Você esteve à frente dessa instituição nos últimos dois anos, né? Quatro anos. Quatro anos. E balanço positivo? Altamente positivo. Primeiramente, do ponto de vista pessoal. Quando me ofereceram, da mesma forma que o Fábio, para presidir a CIUB, me disseram que isso ia acontecer. Que, enquanto pessoa, a gente sai muito melhor do que entrou. Então, sem dúvida nenhuma, pessoalmente, um balanço extremamente positivo. E, da outra sorte, a Associação Comercial tem o privilégio, Danilo, de discutir assuntos diversos. Nós já viemos aqui, inclusive, para discutir assuntos diversos que interessam Uberlândia e região. E, muitas vezes, algumas questões discutidas aqui, até nacionais. Então, também, é uma forma de contribuição que agrada àqueles que gostam de dar a sua contribuição. E a forma de dar essa contribuição é participando. E é isso que a Associação Comercial nos permite fazer. Eu queria aproveitar, porque, claro, o nosso telespectador está acostumado a te ver aqui falando sobre as coisas. Mas o Paulo faz parte do Conselho de Administração de uma indústria de artigos para festas a Junco, aqui em Uberlândia. O Fábio Túlio já é proprietário da Sankia, que trabalha com tecnologia de informação. A gente está falando aqui de dois segmentos completamente diferentes, mas que integram a mesma entidade. Fábio, partindo dessa perspectiva, o que a gente pode esperar dessa sua nova gestão, até com essa sua expertise e sua experiência na empresa do segmento que você atua? É um desafio enorme, né, Danilo? Porque, primeiro, que o mundo está mudando muito rápido. Cada vez mais rápido, cada vez mais dinâmico. E a gente sente isso no dia a dia, na nossa empresa. Então, eu acredito que essa oxigenação na CIUB é muito boa para a entidade, para os associados e para a sociedade. Então, eu acredito, e o Paulinho tem colocado isso muito, que o nosso desafio da nova diretoria é oxigenar mais com inovação, com conhecimentos dos métodos ágeis hoje e com um ambiente de negócio mais dinâmico, que é o que a gente tem sido, vamos dizer, forçado a buscar cada vez mais para as empresas estarem mais competitivas. Então, eu creio que essas são tônicas muito fortes para essa nova diretoria.